O Programa Nacional de Imunizações, que disponibiliza vacinas para a rede pública de saúde, oferece 300 milhões de doses por ano para combater mais de 20 doenças em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, devido à falta de algumas vacinas nos mercados nacional e internacional, o governo tem buscado soluções para garantir a proteção das pessoas, até a produção estar totalmente normalizada. Ainda de acordo com o governo, os atrasos são pontuais e o Brasil tem mantido altos índices de cobertura vacinal, cerca de 90%. Todos os contratos com os laboratórios que produzem vacinas estão em andamento e os pagamentos em dia. O Ministério da Saúde esclarece ainda que a situação começa a ser normalizada a partir de fevereiro.